A CIDADE NO BRASIL Mandando granada Estão atirando em mim aqui Jogando termite Solicitando o voo de reconhecimento de granada de compulsão lançada Termite o lançar Aceito a arma Voltando Jogando termite Menos ligando banca acabando Banque aliado Mandando granada de compulsão Concussão chegando A missão já está na metade Granada de compulsão lança Concussão chegando Jogando Ouso já está na metade Não perde o foco Forte de mim Jogar E aí E aí E aí Ele E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?